E aí boys, é a família da Car Club, começando mais um vídeo no canal, se você é novo aí, tá chegando agora, já vamos se inscrevendo aí, ó, mete o dedo no like, fortalece o caminho. Eu tô aqui no Antônio, e o Antônio ele tem uma estética, e aí Antônio, fala aí mais da sua estética aí. É, nós aqui estamos, reabrimos recentemente, né, estamos aqui localizados em Arujá, é aqui, por enquanto, acabando só de final de semana, mas estamos fazendo um serviço diferenciado aqui, né, aqui na região de Arujá nós não encontramos nada parecido. Então, hoje basicamente, o que nós fazemos, fazemos todo o trabalho de estética de carro. Polimento, lavagem detalhada, vitrificação, correção de pintura, lavagem de interna, entre outros serviços. Hoje a gente vai fazer uma lavagem detalhada, é, eu queria perguntar pra você, que é a dúvida de muita gente aí que deve estar vendo o vídeo agora. Qual a diferença de uma lavagem comum pra uma lavagem detalhada? A lavagem comum, que o pessoal tá acostumado muito, é lavagem, como se diz, lavagem de lava rápida, né, que é, basicamente, jogar produto, muitas vezes produto muito mais forte do que o necessário, que agride a pintura, e a lavagem detalhada é onde nós vamos trabalhar cada componente do carro com determinado tipo de produto. A lavagem detalhada consiste, limpeza de caixa de porta, é, onde, locais que ninguém, até o próprio cliente não vê que tá sujo, mas nós vamos atacar pra poder deixar o carro no estado detalhado e no bom, como se fosse voltando à origem original. Então, família, é, os lavas rápidos, eles costumam lavar com detergente, mas aqueles fãs de chão, aqueles fãs de chão tem um que não, eu já falei isso pra vocês várias vezes, aqueles fãs de chão tem uns buraquinhos neles, conforme caem no chão, é, ele gruda aquelas areinhas, e a pessoa vai secar o carro, é, aquelas areias, ela acaba, ela acaba arranhando o carro. Por isso que dá aquela famosa holograma, aquela imagem de, do bate-o-sol fica aquelas imagens, cheio de imagem redonda, cheio de holograma. Fala até, é, efeito teia de aranha, que parece que se você for ver mesmo, fica um, como se fosse uma teia de aranha na pintura do carro. Então, uma lavagem detalhada é, nada mais usar um paninho de microfibra, um shampoo com cera, são produtos especiais do seu carro, porque, um carro desse, que você tem um custo financeiro alto, se você quer manter aquele seu veículo como um novo, e ter a pintura dele sempre brilhando, sempre lisa, é bom você fazer uma lavagem detalhada, usar os produtos adequados, né. Aí hoje a gente vai dar aquele talento no carro e a gente vai estar mostrando pra vocês. Valeu. Aí família, olha como o carro está, trouxe bem sujo mesmo, pra vocês verem, ó. Vamos dar aquele talento, deixar o carro com, brilhando família, ele merece. Ó, primeira vez que eu estou lavando o carro fora, eu não sou de lavar o carro fora não, hein. Valeu pela confiança aí. Valeu pela confiança. Aí ó, primeira vez que alguém diferente vai lavar meu carro, mano. Tá vendo? Tá vendo? Vamos dar aquele talentão. Agora bora. É ótimo! Tchau, tchau 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 É devido ao ressecamento, a sujeira que o couro está absorvendo. Então, se a pessoa não cuidar do couro, não limpar, não hidratar, ele acaba ressecando e descascando, né? Descascando até rachando mesmo. Como se fosse um tecido, ele rasa. Você pode ver que muitas vezes, geralmente, em cantos do estofado, é onde mais ocorre esse tipo. Porque ele não fica maleável. Então, ele começa a criar fissuras e que faz o rompimento. Então, família, é muito importante você fazer a hidratação, a limpeza e a hidratação do couro do seu carro. Se você quer zilar para o seu carro ter o tempo útil bem mais, então é muito importante. Ainda mais o cheiro, né? Fica um cheiro mais agradável, um cheiro limpo, entendeu? Os produtos específicos, hoje em dia nós temos produtos aí que cheira ao próprio couro mesmo, entendeu? Aquele cheiro de quando você pega um carro zero, o cheiro do couro que tem nos carros, ele realça esse cheiro novamente, entendeu? Então, hoje nós temos uma infinita gama de produtos aí para poder voltar a esse padrão original. E agora com esse vírus, coronavírus, é muito importante aí a higienização do carro, manter sempre limpo, né? Sim, não é só mais a parte estética, né? Hoje em dia, antigamente a higienização era para deixar o carro limpo, simplesmente. Hoje em dia nós vemos a grande quantidade de bactérias que tem, até nos estofados que nós já, nos tapetes nós já fizemos, já vai dar para ver uma diferença. Mas, hoje em dia é qualidade de vida. A limpeza interna do carro, hoje em dia você, principalmente quem trabalha muito com o carro, você está suscetível a esse tipo de bactérias que ficam dentro do carro, né? Então, família, é muito importante isso. Então, a gente vai mostrar ele fazendo antes ou depois. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar agora para vocês como é que está. Ele vai fazer metade e a gente vai mostrar o antes ou depois, a diferença. Ele já passou o produto aqui no banco. A gente fez esse lado aqui. Agora o Antônio vai tirar a fita para vocês verem a diferença. Vamos lá. Esse lado aqui está bem mais fosco. Esse aqui, ó, como está, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, mas... Mano, deu uma diferença enorme. Até em termos de textura, né? É, ó. Ó, daqui de lado assim dá para vocês verem melhor. Apaga um pouquinho a luz aí, tá vendo? Ó, aqui dá para vocês verem melhor, tá vendo? Esse lado que ele fez, esse aqui é outro. Olha a diferença, ó. Tá vendo? O lado que está mais brilhoso é que está sujo. E esse é mais fosco aqui que está limpo, ó. Assim dá para vocês verem melhor. Ó, tá vendo? A diferença é enorme. Rapaz, trabalha, né? Liga o carro como está, ó. Parece que eu puli o carro, tá ligado? É uma lavagem top, tipo. As rodas minhas, ó. Estava mó sujona, ele passou um produto aqui, ó. Saiu tudo. Ó, meus... Meu sapetinho está novo. E olha o brilho que está. Ó, rapaz, a gente pôu. Indico você, ó. Ó, se você for lavar o carro, ele vai fazer 100 conto para você. É 150. Aproveita. Aproveita. Aí se liga. Excelente. Fala aí, Tô. É, fizemos, terminamos aqui o trabalho da PM, né? Onde fizemos a limpeza do banco, limpo lavagem detalhada, limpeza completa, né? E um enceramento top nela. Família, agora eu vou mostrar para vocês como a PM ficou, pá. Olha ele espanto, velho. Se liga. Olha o estúdio caiu e tal. Olha como ficou ela. Ela já estava... Olha os produtos aqui, ó. Olha os produtos aqui, ó. Mano, eu gostei demais, Tuzan. Se vocês quiserem aí, ó. E a galera aí que quiser? A galera que está seguindo aí, a partir do Ivandro aí, tem 25% de desconto aí no... Chama a gente e fala que é indicação pelo canal do Ivandro que tem 25% de desconto. Aí, família, você que veio pelo canal, tem 25% de desconto. Ou veio pelo Instagram, então, já segue eles aí, vou deixar redes sociais deles, chama lá no Instagram, caso precisar. E, mano, o carro ficou excelente. Excelente. Então, se você quer o cuidado com o seu carro, leva em qualquer lugar não, mano. Leva alguém específico. Olha o brilho do bicho como está. Ficou muito top, velho. Parabéns pelo tempo, mano. Obrigado, hein, pessoal. É nóis. Então, família, não esquece de se inscrever, dá seu dedo no like aí. E tamo junto até o próximo vídeo fechadão, lá da lado do Caiclo. É nóis. E aí, あ, um, 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 um,